Essa é a pegada Alô União de Minas, boa noite a todo mundo aí Boa noite a galera do lado esquerdo mais lindo do Brasil Galera da minha frente, os camarotes, sejam todos bem-vindos O lado direito, pessoal em cima dos breques A partir de agora vamos juntos Falando a grande disputa final Ele é o Maldese Pereira Júnior de Rondolápolis no Mato Grosso Ele vai no touro, o ratinho do vaca pra ele O boi pronto pra você, funcionou, vai embora no ratinho, entrou na bola Começou a final e o União de Minas, cadê as palmas? Espuriou o boi, parando, administrando Pula fora daí! Juninho Boca Preta, grande destaque da equipe RFR O Juninho Boca Preta faz uma bela montaria Chegou em décimo lugar de notas O touro ratinho roda a favor da mão que ele segura a corda Esse touro deu título de campeão na Pitocani esse ano Também deu título de campeão no Mendonça Um ótimo animal, o Juninho soube aproveitar Mostrou que tá vivo, que tá na briga pelo carro zero quilômetro Noventa pontos Se tudo que faço Ele é um lindão da menina do Santos, vem ganhando duro de posse Ele manda o touro, o Sherlock, academia de pulos, Paulo Emílio O Sherlock é do Paulo Emílio, portão do Nileide, vai catimbal Ajeitando no boi, perdendo as pernas E bandeira vermelha na arena, peru Sai do mato Esse touro é difícil A máquina do Paulo Emílio, o touro Sherlock Olha como manda a traseira Levanta a frente, empurra o catimbal pra frente Quando o touro empurra, ele perde o domínio da montaria As pernas dele saem do posicionamento Perde o contato da espora com o animal Olha lá Ele acaba saindo do touro Mas já tinha dado bandeira vermelha na arena Sem aproveitamento Vai preparando o Nilton Batista de Souza É touro, o camaro dá sempre sorte Trilherson, aperta o dedo no enter e toca a psicopata Abre o portão, vai embora no camaro Voltou, não foi, vai Nildinho, pega o compasso Voltou em cima, abaixou a frente, fica de lado Jogando rodado, roda, roda, vai tudo embora, peru Nilton Batista já tinha caído do touro na primeira noite Precisava dessa montaria pra tentar brigar pelo título E o touro tira ele da jogada Teve na paleta do touro Voltou, sentou O touro roda a favor da mão que ele segura a corda Leva o corpo dele lá na frente Por quê? Porque o touro abaixa a frente Se mostrou em câmera lenta 6V O touro dá um croquinha, dá uma baixadinha na frente Olha lá Colocou ele na lateral Ele voltou O touro tá rodando a favor da mão que ele segura a corda Olha ele, naquele momento O touro abaixou Onde vai o corpo dele E aí ele não consegue mais sentar na corda de novo E acaba caindo com 5.9 O campeão do ano passado Sem nota Ernel Marco Antônio Braguiroli vem de Popolina, São Paulo Ernel vai no patriota Touro do tropeiro, cantou Euripinho Solo Vai embora, levou no patriota De Euripinho Solo Marco e Braguiroli Entrou na tabula Aproveita o gol Mandando o braço, administrando Rodando pra trás Voltou a roda a tua Ora daí O primeiro cowboy invicto na competição Terminou o rodeio sem cair de nada Marco Antônio Braguiroli da Popolina O touro roda a favor da mão que ele segura a corda E taca ali pau, marca o véio E o pau pegou de quina Desceu em cima das botas E montada na disputa final Em busca do título Brigando pelo carro 89.50 Familiotério da Silva Vem de ministro Eu na São Paulo Ele vai posicionando É tão no euro Do Paulo Emílio Valendo a grande final Os cabelos sentem por ali É mais um do plantel Do Paulo Emílio Meu ex-amor Se não for verde O pai do portão vai embora No euro É euro Do Paulo Emílio Familiotério Fui no boi Retornado Rodando ligeiro Mandando o braço Administrando Porando Mão pra cima Sai Ora daí Humberto Aqui é a equipe RFR Peru Ouro É o ouro da Sia Paulo Emílio Com certeza um dos touros Que mais dá condições Pro cowboy Se apresentar numa final Um dos touros Que mais facilita Roda pertinho Do brete Roda Levantando a frente Mandando a traseira O Fabinho Acertou a mão No sorteio E pegou Esse ótimo animal E soube aproveitar Olha lá Manda a traseira Quando entra rodando E entra embaixo da mão Ele controla Movimento branco De equilíbrio Tá encaixado na corda Não deixa o touro afastar Usa o joelho Pra frente da corda Na paleta do touro E finaliza sua montaria 90 pontos Hernel Claudio Marcelino Montanha Júnior De Ribeirão Dos Índios São Paulo Onde vai preparar Detor No clonado Assim A bilela De cadeirinho Portão Unileite Sai do mato Portão Vai embora No clonado Vai juninho Contra a mão Olha o balanço A técnica dele Passa em ele Queixo no peito Puxando em cima da mão Mas deu tempo Piru Bomberto Nossos Jãozios Da arena Por ali Júnior dos Índios Pegou outro animal Na disputa final Com certeza Era um dos melhores Para os competidores Toro roda Na contramão dele Mas é um touro Que facilita Notem a tranquilidade Do Juninho Em cima do touro Movimento braço De equilíbrio Parece que está Sentado no sofá Tranquilo em cima do touro Por quê? É um dos melhores Cowboys do Brasil Faz essa bela montaria Esse touro Que já deu dois Títulos de campeão Na Esporama Já deu Título de campeão Em Riolândia Esse ano Noventa e um pontos Edmilson Gonçalves De São José Do Rio Preto São Paulo Vem o Perninha aí Ele vai no touro Do Chodó Do Zé Carrilho Valendo a grande Diz Puta fina Puta fina Puta fina O segundo portão Vai embora no touro Do Chodó Do Zé Carrilho Vai Edmilson Tem que vencer agora Mão do braço Sentado em cima Na contra Mão fica de lado Mas deu tempo Piru Ouro Chodó A máquina Do Zé Carrilho Touro Muito constante Levanta muito a traseira Tem velocidade no pulo Manda a traseira alta Roda se movimentando Saindo do lugar Pulo em cima de pulo E o Edmilson Parando nessa máquina No final ele corta a roda Volta pro lado contrário Mas o Edmilson conseguiu finalizar Noventa ponto vinte e cinco Vem de longe De Rio Branco E no Acre O finalista de Barreto Cessiano Rabão de Lima Rodrigues Ele vai no touro Morango Da WM Do Rodrigues Capim O portão se come Cri de rama Muito obrigado mais uma vez O portão vai embora No Morango Vai Ramão Aproveita ele Ramão No braço Queixo no peito Aperta no 2 Pula fora daí Toro Morango Forçando o peso Forçando o peso pra dentro Em cima da perna esquerda Soltando o peso Pra dentro da roda E assim ele consegue Se manter no meio Do lombo do animal Alinhado no meio Do lombo do touro E finaliza sua montaria Vem nota gorda por aí Vamos ver A avaliação dos nossos juízes Marcelo Pereira E o Wellington Chegando a nota 89.75 Preparando o Anderson Lucas Martins De alto Taquari No Mato Grosso Ele vai no topo Gold Boy Foi a dada aqui Do Guto Paglione Funcionando o portão Vai embora No Gold Boy Do Guto Paglione Ajeita no joelho aí Anderson Lucas Martins Voltou na tua mão Não dou graças Puleou Pula fora daí Anderson Lucas Martins O conhecido zoião No touro Gold Boy Do Guto Paglione Ele entrou Na vice-liderança Da competição Um ponto apenas Atrás do líder E para no Gold Boy Saiu pulando no alto Foi rodar lá na frente Olha lá de novo A altura que ele dá O primeiro pulo Segundo Empurra o zoião Pra frente Ele encolhe as pernas Usa o joelho E ali o touro Entra rodando Ele já entra jogando o braço Levando o corpo pra dentro E finaliza bem Sua montaria Termina invicto A competição E vem nota 87.25 Olha o Cristian Antônio Soares De Rondonópolis No Mato Grosso Ele vai preparando Vem a última Vem a última Vem a última Da grande final Vai no touro Ninho de Cobra Dos federais Abrindo o portão Vai embora No Ninho de Cobra E a bola contra a B Cristian Soares Touro Ninho E o de Cobra Dos federais No de ação Líder da competição Cristian Antônio Soares Entrou em primeiro de nota E pegou o touro Que na minha opinião Era o touro mais difícil Da disputa final Olha lá O touro Levanta a frente Manda a traseira E leva ele na paleta O touro vai em cima dele Olha o salvavido Chegou a deitar no chão Para proteger o goiadeiro Felizmente Somente o tempo 3.8 Fechando assim A nossa competição ! It's going down I'm yelling timber You better move You better dance Let's make the night You won't remember I'll be the one You won't forget Éééééééééééé